Música Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho aqui Quem está aqui conosco Dionísio Xavier Fabrício Vieira Janaína Bonifeliciano Alexandro Collin Bruna Elisa Alan Blank Alexandro Collin, já falei, Pequenino K1 Fabrício Vieira Luiz Henrique Almeida Pessoal, muito obrigado pelos seus comentários Josiane Privat Legal, vamos lá Nós ainda vamos ter três lutas nessa noite A luta que vai acontecer agora é a luta feminina Entre Vander Lúcia Márcia Versus Ângela Rosa Categoria até 60 quilos Depois dessa luta Nós teremos mais duas lutas A luta do Natan Santos Versus o Robson Cavalinho E a luta principal da noite Do Ronilson Mamute Versus Aime Moraes Estão chegando aqui agora No ringue Desculpa mais uma vez Sempre falando do octógono Porque A gente está acostumado a fazer eventos de octógono Mas hoje é ringue Hoje é kickboxing Vander Lúcia Márcia Procurso Márcia 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 Moderna . 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 Tá aí meus amigos Mais uma luta feminina Categoria até 60 quilos Vander Lúcia Com os detalhes nas luvas em azul E a Ângela Rosa Com os detalhes em vermelho A Ângela Rosa está com seu uniforme azul e preto Mas com os detalhes na luva em vermelho Já começa chutando baixo Por dentro da coxa Da Vander Lúcia Vander Lúcia com top preto Com calção cinza Ela que tenta agora o chute baixo Bem respondido agora na região da linha de cintura Ângela Rosa Tenta mais uma vez Ângela Rosa tenta no jab direto É, mas parece que a Vander Lúcia Tá na luta sim E tá muito na luta Vem caminhando pra dentro Vem tentando achar uma brecha Tenta entrar com overhand Bem concentrada Mas parece que a Ângela Rosa Tá com uma estratégia definida De contra-golpes agora Esperando a Vander Lúcia Entrar pra ela entrar com contra-golpe E a Vander Lúcia Não quer nem sabê-la Quer entrar pra dentro da luta Lembrando que essa luta também vale um elmo Também vale um capacete Um elmo do Spartans K1 As duas atletas agora controlando o centro do ringue Olha só Um cruzado de esquerda De direita E responde com outro de esquerda Ângela Rosa A Vander Lúcia Vem tentando entrar Mas parece que a Ângela Rosa Tá com a estratégia definida Se for entrar É no contra-golpe Deu uma respirada Agora a Vander Lúcia Precisa achar uma outra forma de entrar Porque é ela que tá tentando tomar iniciativa Mas ela vem tomando contra-golpe Tomou um outro agora A Ângela Rosa Olha aí Você que está em casa Não saia daí Olha aí Os cruzados vêm entrando Ela baixa a cabeça A Vander Lúcia E tenta entrar Mas entra lá Ó Os golpes vão entrando É na cabeça dela mesmo Tenta um chute baixo agora A Ângela Rosa Jeb direto Jeb agora pra manter Afastada a sua adversária Vem tentando chegar E vem tentando entrar A Vander Lúcia Olha lá Vem com esquerda Com direita Com chute na costela Sai das cordas A Ângela Rosa Responde agora Com chute Agora na região Da Da coxa da Vander Lúcia Agora na linha de cintura Vander Lúcia Tenta entrar Passa um cruzado Direto agora Da Ângela Rosa Vem de novo Pro centro Do ringue Vem Vander Lúcia Recebe uma Ajoelhada Agora de encontro Recebe um chute Frontal Agora no rosto Não pegou De cheio Mas Deu aquela Incomodada Cruzadaço De esquerda As duas Se encaram No final Do round Mas cada uma Vai para o seu Corner E aí Meu amigo Edson Que nós podemos Falar desse Primeiro round Entre Vander Lúcia E Ângela Rosa Olha pra mim Ângela Rosa Foi melhor Nesse round Conectou os melhores Golpes Estava mais centrada Na luta O tempo todo Mais firme Com mais postura E conectou os melhores Golpes Ela até recebeu Alguma pressão Da Vander Lúcia Mas A gente já viu Esse Esse problema Na luta anterior Todos os golpes Dela Vinha parar Na guarda Da Rosa E a Rosa Se fez valer Disso Aplicou sua pressão Foi lá E garantiu Pra mim Garantiu Esse primeiro round Ao seu favor Ainda uma luta Que está em aberto Porque a gente Está falando Só de um round A gente ainda Tem o segundo round As duas atletas Não aparentam Estar cansadas Então A Vander Lúcia Ainda pode Equilibrar isso De novo Mas tem que mudar A postura Tem que começar A ser mais certeira Nos seus golpes E evitar Bater muito na guarda Começa o segundo round Muito obrigado Meu amigo Edson Comentarista oficial Olha só A Vander Lúcia Veio com tudo agora Meu irmão E entrou a mão dela Viu fi Vem agora Tentando um low kick Nossa Entrou agora Uma esquerda Mas ela também Recebe O contra golpe Da Angela Rosa É As duas Estão dispostas A lutar um box Aqui no caon Do Spartan Minha nossa É cada pedrada Que sai ali Nesse cruzado Golpe Muito bem absorvido Pelas atletas Essa Vander Lúcia Tem uma coragem Impressionante Rapaz Ela caminha Para dentro Da Angela Rosa Mesmo recebendo golpes Na cabeça Ela vem para cima Com a fúria total Alguém gritou aqui Para não puxar o cabelo Não vai dar Porque está de luva Rodrigo Pereira Aqui conosco Bora Angela Rodrigo Pereira Grande campeão Forte abraço Meu camarada Obrigado pela sua audiência Chuta A coxa dela Agora A Angela Rosa Angela Rosa Com os detalhes Em vermelho Mas as roupas A roupa dela É preta e azul Tentou um cruzado De esquerda E entrando com De direita Também Ah Vander Lúcia Meu Para ela Não tem golpe Forte não Meu amigo Ela vai para cima E vai sem medo Tentou agora Dois jabezinhos Tentou entrar agora Com cruzado De direita Entra na guarda Da Angela Rosa Parece que agora Está cansando a Angela A Angela está cansando E a E a Vander Lúcia Continua com Sua determinação De caminhar Para dentro Da Angela Olha lá Vem com um jab E também com um chute Um chute baixo Agora vem um chute alto É meu amigo Ela tem bastante combinação Determinação Olha só Na região da linha De cintura Entrou uma esquerda Agora E a Angela Rosa Já está com a boca aberta Buscando oxigênio Já cansou Olha aí Vem entrando Os golpes Da Vander Lúcia Pode caminhar Para uma virada Aí desse round Meu amigo Olha aí Ela encurta Não deixa A Angela Rosa Ter espaço Está faltando um pouco Mais de contundência De velocidade Mas olha Garra e determinação Essa Vander Lúcia Está superando Olha aí Vem batendo Na região de linha de cintura Quase recebe O contra-golpe E o contra-golpe Da Angela É upper e cruzado Meu amigo Se pega na ponta Do queixo É no caute Mas a Vander Lúcia É corajosa Olha aí É fim de segundo round Ô rato Essa luta Está difícil Pontuar É meu irmão Na verdade No meu ponto de vista Agora está empatada O primeiro round A Angela Rosa Conseguiu Mesmo andando Para trás Conectar Os melhores golpes A Vander Lúcia Desde o começo Ela procura Andar para frente Só que o primeiro round A Angela conseguiu Esse round Foi totalmente Ao contrário Foram poucos momentos Que a Angela Rosa Conseguiu A Vander Lúcia Ela teve uma Dinâmica muito maior E além de tudo A Angela Rosa Em alguns momentos Ela me parece Uma lutadora de boxe Que aprendeu a chutar A Vander Lúcia Já não Ela combina muito mais Entendeu A Angela Ela desfere Muito boxe Aí um chute Boxe 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 E um chute A Vander Lúcia não Ela tenta pôr em sequência Todos os golpes Então pra mim Luta empatada Um a um Luta empatada Do meu lado esquerdo E do meu lado direito Edson Rodrigues Ah com certeza Até porque o Rato É maior que eu Se ele resolve Me agredir Aí fica feio pra mim Mas pra mim Realmente Vitória da Vander Lúcia Nesse segundo round Continua caminhando Pra frente Já no início Desse terceiro round Não é uma postura Vamos dizer assim Acidental Realmente é o estilo Da Vander Lúcia Vem pra cima o tempo todo E funcionou no segundo round Terceiro e último round Muito obrigado Pela sua audiência Aqui no Facebook Da TV Nocaute Não se inscreveu ainda? Ah Inscreva-se no nosso canal Quando a gente postar um vídeo Se você tiver ativado As notificações Você vai receber uma E aí você vai poder acompanhar Lutas ao vivo Vander Lúcia Tá na disposição De virar esse round Realmente É bate bonito Na região da linha de cintura A Ângela Rosa Olha aí A Vander Lúcia Vai pra cima Continua com a mesma determinação Boca fechada O gás parece que tá em dia Preparação física Tá ótima Porque meu Ela continua com o mesmo ritmo Desde o primeiro round Agora a Ângela Rosa Parece que deu uma cansadinha Respira mais fundo Controla mais os seus golpes Mas a Vander Lúcia Meu amigo Ela abaixa a cabeça E vai pra cima É ela que comanda agora E é ela que controla O centro do ringue Mas recebe golpe de encontro Quase que ela escorregou ali agora Chuta baixo As atletas agora diminuíram um pouco o ritmo Lembrando que nós estamos no terceiro e último round Vander Lúcia Márcia Versus Ângela Rosa Diretamente da Barra Funda em São Paulo Ao vivo pela TV Nocaute Consegue um chute alto Já responde a Ângela Rosa Chutando a coxa dela Chuta mais uma vez Aquela perna que começa a ficar magoada Mas a Vander Lúcia vai pra cima Vem no jab direto Vem lá no jab Caminha pra frente Busca a região de linha de cintura Continua vindo a Marlúcia Chutou baixo Responde a Ângela Elas não conseguem mais entrar naquela trocação franca Que nem estava no começo da luta No primeiro round Tenta uma ajoelhada agora a Vander Lúcia Consegue um chute forte Responde a Vander Lúcia Continua caminhando pra frente É rapaz Eu que não gostaria de estar na pele desses árbitros É fim de luta É fim de combate Vander Lúcia Quando o início a tática Pronta Deu pra perceber O caminho de uma era andar pra trás E golpear Mas usando o box E da outra mais volume E mais combinação Eu Eu Daria o terceiro round pra Vander Lúcia Assim fazendo ela a vitriose do combate Na minha opinião Ela conseguiu vir a luta Justamente por isso E um fator de desempate Muito grande Ela andou muito pra cima Isso faz diferença A luta foi muito equilibrada Então quem procura mais o combate Acaba tendo uma grande vantagem Eu Rato Daria pra Vander Lúcia Muito bem E antes Do anúncio Do meu amigo Tom Munhoz Quem está aqui ao meu lado Para os seus comentários Também desse combate É o meu amigo Edson Rodrigues Você penteou esse cabelo, cara? Antes de aparecer aqui na televisão? Mas é claro, né Sandril A gente tem que estar bonito O mínimo possível Mas olha Pra mim a Vander Lúcia Conseguiu virar A luta no segundo E no terceiro round E nesse terceiro Foi basicamente Uma repetição do primeiro Ela atacou mais Ela conectou com bastante Volume de golpes E conseguiu controlar O ímpeto da Ângela Pra mim Venceu a luta Olha o tom aí, ó Cabeleira top, hein? Eu soube quekk Deito Eu soube que a gente Como a defesa Ombro do ótimo Após três mãos Os direitos Não conseguiram E a terceira Uma decisão Um ano E o trinco Vente 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 É meus amigos Quem venceu aqui o combate Foi a Angela Rosa Inclusive alguns dos nossos comentaristas Aqui no Youtube Foi isso que eles escreveram aqui Na opinião aqui dos nossos comentaristas Iria dar a Wanderlúcia Pela busca Do combate né Por estar caminhando sempre pra frente também né O Rato É um dos fatores Predominantes numa pontuação Ao meu conhecimento É a combinação Tanto é que tem uma quantidade de chutes Por round, tem uma série de coisas E ela combinou muito mais a Wanderlúcia Além de andar pra cima No meu ponto de vista Ela foi vencedora Mas Os árbitros laterais São instruídos a isso E também tem sabedoria Eu não descartava que a Angela tivesse ganho Mas eu acho que a Wanderlúcia ganhou A Angela fez por onde Lógico Ela procurou Ela soube Ela soube Usar o espaço Que a Wanderlúcia lhe proporcionava Mas Eu não concordo Obrigado 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 Obrigado